Mas homem, ô vontade de bater nesse hominho, cara, olha isso, velho. Fabiola, Fabiola, eu acho que o Randa tá abrindo, viu? Que bebeu. Que que vocês fizeram? Por que que o trator do Randa tá capotado e a Carol tá pulando em cima, homem? Que que aconteceu? Ô, mãe, sai daí, mulher. Ô, mãe. Mulher, sai daí, mano. Mas, pelo amor de Deus, cara, sai daí, ó. Eu ia guardar meu trator aqui, fãinho. Mas o narigudo do Steli pegou e virou meu trator, homem. Tipo assim, Fabiola, vem aqui, vamos conversar aqui. Eu sei que no contrato da gente aqui, da fazenda nossa, a gente não colocou que a pessoa não pode trabalhar bêbado. Mas o Renan tem que ter um pouquinho de noção, né? O Renan trabalha toda hora, rapaz, esse que é o problema. Lógico que eu sou trabalhador, ué, tem que trabalhar, não? Para de segurar aí, eu sou a bula. Mas, galera, a gente fez um serviço muito top ali, mano, a gente fazia agradiamento do campo aqui. E que que tem pra nós agora, velho? Mano, eu ia falar, o campo tá bom pra nós pegar já plantar diretão? Tá bom, mano. Ó, tá abaixo um pouquinho com o valor do pH, mas ainda tá em ok, porque a gente escolheu uma vez. Então dá pra fazer mais um plantio aqui, mano. Ou a gente faz um plantio sem dar mesmo, né? Não, isso já tá ótimo. Esses negócios aí, eu quero saber, não. Deve que a gente vai trabalhar com o plantio, então eu vou pegar essa estratégia do que dá. Beleza. Eu chamo o trator, ó, não sei que eu coloquei ele aqui pro canto antes. Eu vi só mandar isso, o narigudo, o nariz de Pinóquio. Foi sem querer, cara. É o meu. Vou bater nele, mano. Eu tô ficando brabo. Mano, olha a minha plantadeira que a gente tá ali, Fabinho, ó. Todo torto pra trás. Tá tudo tortão pro lado, velho. Minha também tá assim, velho. É caro. Minha tá igual. Eu não posso falar real pra vocês ensinarem o que a gente vai plantar aqui, rapaz. Só tô pegando a plantadeira. Pra gente conseguir uma grana, pra poder investir mais na fazenda, né? Porque aqui no Matopiba é muita construção, mano. Ô, Fabinho. Oi. Que que tá acontecendo com vocês, cara? Oi. Que que essa bazuca tá fazendo dentro da outra aqui? É coisa da Carol. É, senhorita Carol? O que que você fez? E por que que tá fazendo ali? Será, né? Olha aqui, ó. Ué, Arroydjan dentro da Ninja, mano. Olha lá. Isso já é coisa da Carol, velho. Meu Deus. Ó, bravo. Eu queria perguntar, vocês têm estoque de semente aqui na sede aqui? Eu acho que não. Não tem? Não. Eu acho que não. Não, não. O meu tá, o meu fertilizante tem 24. Será que dá que chega? O meu tá 32. Ah, vou plantar até dar. Vou abrir minha plantadeira aqui. As árvores ficam enfiando na minha frente, vai bem coro. Cuidado. Ah, deixa eu pegar aqui. Eu acho que a gente estrala 32, né? É isso aí, estrala 32. Deixa eu olhar que eu não lembro, velho. Deixa eu ativar as linhas aqui, né? Pra lá ter uma noção. Ah, mas o que a gente vai plantar? Pela. Então, soja? Cara, a gente colheu muito milho, colheu muita soja. Sorbo só o último. Olha lá, acho que a aveia, aveia e trigo, umas culturas assim, cevada, não sei. Também. Por que a gente não planta isso? Eu lembro que o último que a gente fez aqui foi sorbo, Gustavo. Cara, vamos plantar aveia, mano. Porque a aveia é canola, a gente não planta também, né? Verdade. Canola. Canola também, verdade, mano. Ah, precisa é canola, faz tempo mesmo pra outra canola. Bora, 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 bora. Mas você está ali, calma aí, mano. Ah, tá. Deixa eu pra outra vez. O que houve, velho? Não, que eu ia falar pra gente pegar e fazer a análise do solo, mano. Vai adiantar que a gente vai ter que jogar com o cara, mano, mano. A gente já fez, não fez análise do solo? Não, a gente plantou sem fazer análise do solo, mano. Aí eu encomendei, pô. Você tinha feito? É, oi. Eu não lembro daquele mesmo dia, né? Viu, quando ele tinha feito, eu fiz no final. Ah, tá. É? Calma, mula, calma. Vou fazer a borda aqui. O stade vai pra qual lado? Mano, eu estou indo reto aqui, mano. Pegando o GPS. Acho que só alguns indo aí do outro lado, fazendo a borda, né? Já consegue trabalhar reto aqui, ó. Eu ia falar, posso seguir. Eu tô fazendo aqui. Eu posso seguir. Ah, tá fechando tua planta, né, Carol? Ah, tá. Você vai virar. Eu ia dizer, eu posso seguir a linha atrás de você aí, Stalinho? Juntos com a Carol? Opa, com cuidado aí, né? Não pode. Tudo com jeito dá certo, né? Tudo vai lá. Olha, só uma aí de volta, acho que dá, né, mano? Dá. Aqui na beirada aqui. Pega na beiradinha, perto do Fabinho, que dá certo. Vai com a nó, né? Sai fora da beiradinha de Fabinho. Meu homem. Tá, vou voltar só mais uma vez aqui, galera. E a gente vai pegar com o GPS, daí ligou a eles. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu acho que a galera tá muito mais defensiva. Eu não sei. É, rapaz. É meio assustado, né? Ô, animal, mas se não ligar a plantadeira, vai plantar o quê? Ah, não acredito. Não creio que você fez isso. Nossa, e ele já tava longe já, sem plantar, mano. É, eu achei que era ele, mas a Carol que tá vindo mais longe. Tá de boa. Eu não fui ligar pra... Mano, mas não é por nada não, cara. Vai ter que ir lá buscar realmente fertilizante, hein? Vai, mano. Esse aqui vai acabar ligeiro, mano. A minha já tá em 23, olha como gasta ligeiro em fertilizante. Eu falei que sim. Eu dou 9%. É porque o canola gasta mais. Gasta caramba. Já percebi. A minha tá 27 já, ó. E raspa canela, tá osso, viu? Comparado com aquele outro lá, rapaz, que tá gastando bastante, ó. Mano, eu vou parar no canto aqui e vou dar um jeito nisso, cara. Tá. O que a gente pode fazer? A gente vai fazer alguma coisa pra ir lá buscar? Ou a gente já pode entregar aqui? Ah, você que sabe. Se vocês quiserem já dar uma adiantada valendo esse plantio que o campo é grande, nós podemos pegar e teleportar. Mas se vocês acham que é buscar... Às vezes, ô Fabinho, eu acho que o importante dá certo é o que importa. Peraí, deixa eu fazer um negócio diferente, então. Por que que as minhas tampas estão abertas? Como assim, cara? A tampa da minha plantadeira tá aberta, homem. Por que que tá aberto isso daqui? Lá, Fabinho. Uai. Que estranho, velho. A tampinha tá aberta, sim. Nada. O que aconteceu lá pro Renan? Ah. Será que isso aqui dá certo pra utilizando sólido? Vamos ver. Aquele Karma 16 dá pra sólido? Karma 16. Karma 16, não lembro, velho. Quanta vida fazia? Como assim, cara? Não, vou até conferir isso aqui. O que? O que? Ah, não, mano. Eu plantei aveia, mano. Como é que tu foi confundir aveia com canola? Eu confundi aqui. Exato. Ô, mano, muito parecido. O Renan merece a hashtag animalzinho. Animalzinho, animalzinho. Ó, a semente. Até então é tudo aveia, né? Canola com aveia. Não, mano. É porque aveia, ela fica depois da canola. Deve estar apertado mais de uma vez o botão. Ó, isso aqui só dá semente, implemento e suplemento mineral, mano. O suplemento mineral dá pra colocar nesse tipo de coisa? Esse suplemento mineral serve pra... Dá pra na plantadeira? Vamos ver. Não sei dizer, mano. Olha aí, galera. Sabe dizer, Carol? Tem de fertilizante? Não, tem de fertilizante mesmo. O meu já tá em 8% aqui. Ué, mas não é líquido, Carol, que tá ali. Olha aqui onde eu coloquei perto do cílio e coloca um de fertilizante aqui pra nós, Carol. Sei que manja. Não quer falar nada não, mas por que tá mudando a textura aqui do plantio, mano? Como assim mudando a textura? Tá ficando textura diferente. Tá com a canola selecionada aqui, ó. Pra que você tá plantando em cima, mano? Diferente, calma. Deixar o vidro pra não entrar a poeira, pessoal. Rapaz, eu vou picar bala nisso aqui, galera. Deixa eu ver se a Carol tá com permissão. Como que eu fui confundir isso aqui, cara? Como é que eu confundi? Outra coisa, eu tô com 4% que vocês vão respawnar aqui ou vocês vão lá buscar? Ah, é verdade. Esse aqui dá. Onde que tava esse aqui que eu não vi? É, eu acho que alguém tomou ignorada aí. Ele sabe. De leve. Ah, eu falei que a gente colocou aqui, pô. Eu tô boiando mesmo. Não, tá boiando. Eu acho que ele tá boiando. É que eu tô muito concentrado, Fabinho. Ah, de boa, eu já vou lá. É que eu vou parar meu plantio pra ir pra lá. O tanque de fertilizante aqui eu não vi, cara. Só esperar esvaziar. Oi. Como que é a sensação de eu ser ignorado, cara? É triste, cara. Porque antes a internet caiu, eu já achei que tava no vácuo também. Ah, tá vendo como é que a vida copia, Fabinho? Aquele dia você deixou no vácuo. Não esquece, cara. Galera, eu sempre falo pra vocês, mano. Quem bate, esquece. Mas quem apoia, ele esquece, não. Não mesmo. Deixa eu voltar lá também. Qual dos dois que é o menor ou o maior? Geralmente o maior é o melhor, né, Fabinho? Bora. Tem que abrir a tampa. Mano, é muito esquisito esse farm, velho. Eu tô vendo a plantadeira andar sem trator rodopiando lá na frente com alguém lobrando, mano. Eu vou fazer mais um risco aqui pra garantir que não tem mais aveia ali, mano. Meu Deus, cara. Tem mais aveia? Mas o que você tem contra a zeia? Mano, meu vídeo inteiro foi só nessa bordadura aqui, mano. Meu vídeo inteiro. Renan, o que você tem contra a zeia? Não esquece, um dia você vai ficar veia, hein? Verdade, Renan. Já tô. Carol, você tá pegando na linha que eu tava vindo só pra eu saber, pra eu... Beleza. Eu já vou voltar por cima aqui, então. Se eu esperar o style aqui passar, abre a plantadeira e chai. Qual que é o lado que tem que ser só no lado esquerdo? A estrala. Estrala. Agora não tem risco de ter aveia aqui no meio da canola agora. Agora não. Tomara, né, homem? Tomara que agora não... Não, não vai ter não, confia. Vamos abrir a tampa. Vamos abrir a tampa aí. Tô indignado com isso aqui, viu? Até você pode... Ah, tá enchendo, tá enchendo. Olha lá. Bora. Ah, exame, velho. Mano, eu acho... Sem pau, vou ter que ir lá pra acessar também, mano. Mas de novo eu esqueci de ligar a putadeira, homem. Não. Parabéns pra você. Você deve ser zoeira comigo. Tô indignado com isso aqui, cara. Indignado? É. É, inclusive a galera aí pode deixar a hashtag burra aí nos comentários. Não. Danilo, cadê? Pô, o Danilo tá sumido, né? Não sei como é que ficou. Ah lá, agora não tem resíduo de aveia. É, fora o meu Danilo aí tá sumido aí, né? Conta isso com ele. Sei lá, mano. Ele tá... Ele tá trabalhando. Trabalhador, rapaz. É que você falou pra galera comentar burra aí, né? Eu lembrei dele. É, tá. O Danilo tá sumidão. O homem tá ocupado, filho. Vai dar o GPS. Mas é isso aí, pessoal. Tá, mano. O plantio aqui qualificado, mano. Rende muito por causa de ser muito trator. Beleza. Mano, como que treme a tela do GPS pra mim, mano? Do GPS? Dentro do trator. Nossa, tremendo mesmo, né? Nossa, nossa, tremendo mesmo. O cara não, tipo, não consegue ver o que tá escrito lá, tá ligado? Principalmente também quando tá arado, mano. Olha isso. Ah, é bug. Entendeu? Eu achei que era assim mesmo por causa dos pulos. Por causa do trator trabalhando no chão, tá ligado? Bom, o que é essa taxa de aplicação? Aumenta o nível de nitrogênio por valor ideal de canola em argila ciltosa. Aplicação 450 quilos. Aplicação? É, é o taxa de aplicação de fertilizante, mano. Por isso tem umas partes que gastam mais, outras menos. Isso, depende do campo, né? Hummm, agora entendi. Ah, dá isso aí também. A gente gosta de ser milhosa, por exemplo, precisa de mais, tá ligado? Vamos usar só a semente que tem aqui, porque eu não tô conseguindo a baixa selite. Só o fertilizante deu. Entendi, eu não sabia desse... Certamente eu não comprei não, né? E eu lá tentando a baixa selite, beleza. Cavalo? A Carol te zoando, né? Deus, cara, então por que vocês comprou o bagulho e deixou o bagulho vazio lá, mano? E eu tentando lá de coisas quebrando tudo com raiva, falando, mas que que não vai isso aqui, velho? Ai, ai. Ah, não, cara, na moral, velho. A hashtag lá, viu? Pulinha. Mano, a gameplay inteira, foi eu consertando merda. Foi, mano, meu Deus do céu. Consertando merda. Pulou, o animal. Ah, eu vou te contar uma coisa, eu não sou amada. As escadas, essas contadeiras, não enrosca, mano. Eu achei que ia dar uma enroscada. Enrosca sim, tem hora que enrosar. É? Aham. Então, nós agora passamos de boa. Ninguém lembra dessa grama diferente aqui, que é que o Fabi passou a horda do F. É, sem querer. Eu tava minimizando, não era? Eu esqueci. E é um GPS? Ai, ai. Não tem culpa, gente. Isso acontece nos melhores momentos da vida. Tá ocupado. Não, cara, não, 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 não. Oi, o que tá acontecendo, cara? Eu vou te contar, viu? Olha. Hoje tá sendo o dia das cagadas, hoje. Tá sendo? Tá. Hoje o meu dia foi só pra azar. Sorte ao contrário, como diz o Jean. É? Ó, cuidado, eu já dei tutorial, hein? Os meus caras param. É, é verdade, tem que tomar cuidado ali, porque... Nossa, aí que fotona aqui, rapaz, ó. Só pra azar. Brinca. Ô, bula, vai ver se eu tô lá dormindo? Você tá louco, mano, que dá um print caprichado onde nós tá aqui agora, hein, mano? Eu comecei a plantar canola agora. Deixa eu só conferir pra ver se é canola mesmo. É, é canola. Plantar rabarinho de japonês aí, tá ligado? Não, mano. Aí é pra acabar. Eu tô perdendo a voz de novo. De novo, rapaz? Eu já vou chegar ali no final do 8, eu já... Eu vou parar de plantar, mano. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui aí, ó. Pode deixar a hashtag burrão nos comentários, porque hoje a gameplay foi só de... Só foi burrice. De merda, de cagada, igual o Fabinho fala, né? E é isso, galera. É que você é muito burro, né? É que você é menos esperto. Fica com Deus. Cala a boca, sou o Pinocchio. Opa, obrigado. Obrigado. Viu? Tá bom, né? Fui.